Música Irei conversar com você como é que eu faço para resolver um sistema pelo método da substituição Eu tenho esse primeiro exemplo aqui, esse sistema x mais 2y igual a 8 e 2x mais 3y igual a 13 O método da substituição é feito assim, você escolhe uma das equações, aquela que você achar mais simples Para você pegar o x ou então o y e deixar sozinho e isolar Estou dizendo o seguinte, eu tenho aqui esse meu sistema e eu percebo que esse x aqui está solitário Então eu vou isolar ele, o que é isolar? Vou deixar ele no primeiro membro da sua equação da seguinte maneira Vou colocar bem aqui a seguinte ideia, coloca aí uma setinha e aí você faz assim O meu x é igual a 8 menos 2y Por que menos professor? Porque esse carinha aqui está somando, está ali o sinal de mais Passa a subterrindo, então eu isolei o x Após você isolar o x em uma das equações, você vai pegar esse valor e vai substituir na outra No lugar daquela variável que você isolou Eu estou dizendo o seguinte para você Se eu tenho aqui 2x, vou passar limpo Mais 3y igual a 13 Eu irei substituir o que eu isolei Se eu isolei bem aqui o x, qual é o valor do x? Ah, o x eu tenho Esse meu x aqui, ele vale aqui nesse lugar Eu irei colocar 8 menos 2y Conselho para você não errar Coloque esse resultado entre parênteses O x vale quanto? 8 menos 2y mais 3y igual a 13 Após isso, você vai fazer as multiplicações Se tiver, no caso aqui tem Esse com esse, esse com esse E aí você não pode esquecer de desenvolver 8 vezes 2 vai dar 16 Menos 2 vezes 2 vai dar 4 Coloque aí 4y Mais 3y igual ao valor 13 Dessa maneira aí Após isso, eu preciso isolar o y Para descobrir o valor dele Aí eu faço o seguinte Esse 16 está somando Passa subtraindo Então você vai ter Menos 4y Mais 3y Igual a 13 Menos Passou para o outro lado Para o outro membro da sua equação Troca de operação Aqui ele está somando Então passa diminuindo Você coloca aí Menos 16 Agora você vai reduzir os termos semelhantes Eu tenho Menos 4y Mais 3y Sinal diferente Conserva o sinal do maior módulo E subtrai Menos y Igual a 13 menos 16 Vai dar menos 3 Não esqueça Sinal diferente Conserva o sinal do maior módulo E subtraia Agora é importante fazer aqui Algo muito comum Nessas situações envolvendo o sistema Ou então equações Se aparecer um sinal aqui negativo Ou seja, um número negativo Você pega essa equação Multiplica todo mundo Coloca aí um pontinho aí Multiplica todo mundo por menos 1 Mora Qual é o objetivo disso? Trocar o sinal Aqui ó Menos com menos Você vai ter mais Que é o jogo de sinal da multiplicação Menos versus menos é mais E menos versus menos é mais E dessa maneira Você já descobriu o valor do y aqui Ah, mas é um sistema Se é um sistema Se eu acabei de obter O valor aqui da minha incógnita Y está faltando o valor de x Para isso Eu volto lá na primeira equação Venho aqui na primeira equação E vou substituir Vai ficar assim X igual a 8 Menos 2 Que multiplica o valor do y Qual é o valor do y? Um número 3 Ah, agora eu vou resolver isso Primeiro a multiplicação Aqui eu vou ter 8 menos 2 vezes 3 6 E aí eu tenho que o valor do x 8 menos 6 É o número 2 E após isso Eu tenho o conjunto solução Também chamado conjunto Verdade Conjunto solução Você coloca assim A chave Um parêntese Primeiro o valor do x Que vale 2 Depois o valor do y Que é o número 3 E dessa maneira Você resolveu a questão Mura, eu quero fazer mais Então você anota Que eu tenho uma próxima questão Em muitas situações Quando você vai estudar Sistema de equações Pode aparecer uma questão De matemática Que você tenha que traduzir Para a linguagem simbólica E aí cai no sistema Que é o tema da nossa aula Essa questão aqui Ela é até adicional Normalmente você Viu ou vai ver Na sua escola Esse tipo de questão aqui Em um estacionamento Há carros Vamos anotar bem aqui Eu tenho carros E eu tenho bem aqui Motos E um total De 19 veículos Uma das dificuldades Que a gente tem É tirar da linguagem Vamos falar assim Falada Escrita Para a linguagem Matemática Então para isso É uma questão De se você organizar Você vai ter que chegar Aqui e dizer Olha, eu tenho Na questão Falando aqui De carros Tenho aqui Citando carros E citando motos E a minha questão Ela se refere Basicamente A quantidade De veículos E a quantidade De pneus Uma dica Logo para você Não bobear Na questão É lembrar Que um carro Sem um pneu Reserva Esquece Pneu reserva Um carro Ele tem 4 pneus E uma moto Tem 2 Então isso vai ser Importante para a questão Guarda isso aí No seu coração Na sua alma Que vai dar tudo certo Agora eu vou Equacionar O que é equacionar Trazer isso Para a linguagem Matemática Mas não esqueça Que a quantidade De carros Eu vou chamar Aqui de x E a quantidade De moto Eu vou chamar De y Tá bom? Eu posso chamar De c De m Fica à vontade Então eu chamei Aqui de x De y Mas você pode Seguir a sua ideia Agora eu vou montar Aqui a nossa equação Que a gente fala Assim Olha, eu vou equacionar Então aqui você vai montar A nossa equação Que no caso Não é apenas Uma equação São duas Que é o nosso Sistema De equações Vamos montar O sistema Bem aqui Lá vai o esquema Primeira equação Em um estacionamento Há carros e motos Em um total Dezenove veículos Dezenove veículos Peraí lá Quantidade de carros X Mais quantidade de motos Y Vai dar Dezenove veículos Olha, só tem isso Não posso inventar mais É só isso mesmo E cinquenta e quatro Peneus Cinquenta e quatro Peneus As rodas Né Então cinquenta e quatro Aqui Peneus Peraí lá Só que uma moto Tem dois pneus Um carro Sem contar O reserva Tem quatro Então nós temos bem aqui A seguinte situação Eu tenho Vou contar A quantidade de pneus Eu pego a quantidade De carros X Só que eu tenho Que multiplicar Por quatro Porque cada carro Tem quatro pneus Cada moto Tem dois pneus Então eu pego A quantidade de motos Que é Y Multiplico por dois Eu vou somar Quando eu somar Quatro X Mais dois Y Vai ter que dar O valor aqui Cinquenta e quatro Então é dessa maneira Que você monta O nosso sistema De equações E agora Eu posso resolver E como o tema Da aula É um método Da substituição Eu vou utilizar Esse método Para resolver Essa questão Para isso Eu pego A primeira equação Qual é a primeira equação? X mais Y Igual a dezenove Você pode Muito bem aqui Isolar O valor do Y Vai ficar Dezenove Menos X Esse X aqui Está somando Passa diminuindo Dessa maneira Eu isolei O valor do Y Mas se eu isolei Na primeira equação É porque eu vou Substituir Na segunda equação Amura Se eu tivesse isolado Na segunda Iria substituir Na primeira E assim segue O baile Agora Vamos lá Substituir Vai ficar 4X Estou substituindo Na segunda equação 4X Mais 2 que multiplica O valor do Y Que é 19 Menos X Igual A 54 Então Dessa maneira Agora Aqui cuidado Na hora de desenvolver Esses cálculos Aqui tem uma multiplicação Você vai ter que Fazer o que os professores Brincam O chuveirinho E agora Você tem O seguinte Aqui 4X Mais 2 vezes 19 38 2 vezes X 2X Igual A 54 Logo Esses três pinguinhos Que a gente coloca Se você não sabe Significa logo Como se estivesse escrevendo Logo Posso fazer isso Então logo Eu vou ter 4X Menos 2X Igual a 54 Menos 38 Quem passa Pela igualdade Troca de operação 38 Está somando Passa Subtraindo 4X Menos 2X Vai dar 2X E eu tenho 54 Menos 38 Aqui vai dar Nada mais Nada menos Que 16 E agora Esse 2 Está multiplicando Passará Dividindo Então você vai Colocar aqui 16 Dividido Por 2 E aí eu vou ter O valor do X Que vale 8 Ah, mas esse é um sistema Se eu tenho O valor do X Está faltando O valor do Y Eu escolho Eu escolho a primeira Poderia ser a segunda Até pode Mas como a primeira Já está isolado Você escreve assim Mas nós sabemos Que a primeira equação Afirma Que o nosso Y vale 19 Menos X Só que eu já Tenho o valor do X Então vai ficar 19 Menos o valor do X Que é o número 8 E aí 19 Menos 8 Você vai ter aqui 11 O que isso quer dizer? Que eu tenho aqui 8 Que é 8 Quem é o X? Total de carros Tenho 8 carros Anote aí 8 carros E tenho 11 motos E qual foi a pergunta? Ah, professor Não tem essa alternativa 8 e 11 Bem aqui Não tem Porque não foi a pergunta A pergunta está bem aqui Ele quer saber Há quantos carros Há menos Qual a diferença? Então a diferença Entre motos e carros Porque a moto É a quantidade maior 11 menos 8 Então você vai apenas Finalizar a questão Resposta Fazendo aqui 8 11 melhor Menos 8 E esse valor aqui Vai ser 3 unidades 3 motos a mais E aí você vai gabaritar Sambou na questão Ler o C Letra C A nossa resposta Show de bola? Deixa eu te contar uma coisa Antes de encerrar aqui Esse papo com você Uma questão de sistema Você só erra Se você quiser Você pode estar com dificuldade O que for Mas quando você Terminou a questão Você pode testar Será que eu não vacilei Na hora Da questão? Eu posso testar Como assim testar, professor? No lugar do X Se você colocar 8 Bem aqui X é 8 E o Y Bem aqui é 11 Se você somar 8 mais 11 Vai dar 19 Eu estou dizendo Que eu posso testar Na primeira equação Ou na segunda Que vai ter que bater certo Então é uma coisa legal Porque você termina Será que eu não vacilei Um sinal Algum detalhe Você vem e substitui Para verificar Se está batendo Se está fazendo sentido Essa questão Para você Pegou essa dica? Para verificar Se você entendeu Como é que eu resolvo Um sistema aí Envolvendo o método Da substituição Eu queria desafiar você A resolver Essa questão aqui Uma questão de vestibular Da Portifícia Universidade Católica E você Dá uma lida Monta com calma Tá bom? Coloca aí nos comentários Qual o resultado Show de bola? E se ajudou? Comente Compartilhe Até a próxima Epa! Não vai embora Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula Aqui do canal Não tem mais A Assista a nossa próxima aula Aqui Sempre compartilhe Deixe aquele seu joinha Aí Parceiro E sempre divulgue aí O nosso canal Rapidola Que quanto mais você compartilhar Mais eleita e a Z material Para você Se liga Rapidola